Geólogos da Defesa Civil Nacional monitoram e avaliam áreas de risco em cidades atingidas pelas chuvas no extremo sul da Bahia. Estado já tem 14 mortes causadas por temporais, que afetaram mais de 299 mil pessoas. Assista agora em Últimas Notícias. Geólogos da Defesa Civil Nacional estão em comunidades rurais de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, neste sábado, 18, fazendo monitoramento e avaliação de áreas de risco. Os trabalhos começaram na sexta, 18, na sede do município, e as equipes seguiram para os distritos de Nova Alegria e São Paulinho. A expectativa é de que os técnicos também visitem o município de Jucurusu, outra localidade muito afetada pelos temporais, para realizar o mesmo serviço. Após o trabalho, o órgão deve enviar um relatório com os dados completos. A Defesa Civil Nacional também está em Itamaraju, para evitar novas tragédias pelo temporal nas próximas horas, já que a previsão é de chuva forte neste fim de semana, com 40 milímetros em até 24 horas no mínimo. No domingo, 19, o perigo é maior, pois há possibilidade de chuva controvoada, que pode gerar alagamentos e deslizamentos de terra. Entre segunda-feira, 20, e terça-feira, 21, a previsão é de céu nublado, parcialmente nublado, chuva fraca e isoladas. Não se descarta a possibilidade de eventos significativos, sobretudo deslizamentos de terra. A probabilidade de chuva entre 10 a 30 milímetros. O Ministério da Cidadania tem atuado em várias frentes em 29 municípios baianos, dos quais 31, apresentam demanda de serviço de acolhimento, segundo o governo federal. Os municípios com demanda de alojamento provisório, estão providenciando a documentação necessária para a solicitação do cofinanciamento federal. Nesta sexta-feira, 17, o Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia, Graer, realizou o resgate de duas pessoas, que precisavam de atendimento médico com urgência. Um idoso de 84 anos, paciente oncológico, foi levado do distrito de São Paulino para a base do Graer, onde uma equipe médica, Jaú, aguardava para a realização de um procedimento de troca de sonda. Logo após, o paciente foi transportado de volta para casa. Outro homem, de 59 anos, também foi transportado pelo helicóptero do Graer, em Itamaraju, após ter sido picado por uma cobra. Ele foi levado ao hospital para tomar soro antiofídico. O estado de saúde dele não foi detalhado. Na sexta-feira, 17, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia, SUDEC, divulgou que subiu para 14, o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Além disso, o número de feridos passou de 267 para 276. As mortes foram registradas em Ao todo, 299.360 pessoas foram afetadas pela chuva de alguma forma. Entre as cidades mais afetadas estão Itamaraju, Jucurusu, Prado, Itanhen e Medeiros Neto. Até então, 63 municípios estão em situação de emergência por causa da chuva, desde o início de novembro. Segundo a SUDEC, 7.402 pessoas ficaram desabrigadas e precisaram de apoio das prefeituras e 21.564 ficaram desalojadas, o que significa dizer que também tiveram que abandonar seus imóveis, mas não necessitaram de abrigo. Confira a lista das cidades em situação de emergência no fim da matéria. Um total de 12 profissionais e 11 máquinas, como caçambas, caminhões-pipa, retroescavadeira e pá carregadeira, segue na limpeza das ruas do distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, para retirar o entulho e resíduos de terra carregados pela água, que invadiu a localidade durante as chuvas da semana passada. A ação é uma parceria entre o governo da Bahia, por meio da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA, e o Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul do Estado, Construir. Na região, a CEINFRA também realiza os serviços de patrulhamento e melhoramento da drenagem na Bahia 284, entre Itamaraju e o distrito de Pau d'Alho, desde o início da semana, para dar condições de trafegabilidade à rodovia. O órgão também realizou intervenções em outros nove locais do extremo sul baiano. Os reparos emergenciais nos KM 10, 17 e 30, no mesmo trecho da Bahia 284, que passa por manutenção, nos KM 02, 13 e 15 da BR 489, que liga Prado a Itamaraju, e em dois pontos da Bahia 290, de Alcobaça até Teixeira de Freitas, que romperam, foram concluídos. A recuperação de uma das cabeceiras da ponte de acesso a Prado, na Bahia 001, que cedeu, também foi finalizada. Confira a lista das cidades em situação de emergência. Veja mais notícias do Estado no Gelma Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí E aí E aí E aí